Bom dia pessoal, eu estou aqui filmando o meu gatinho, ele gosta de sentar, deitar aqui nesse tamburete aqui, porque aqui de manhã bate sol, aí ele tá nervoso que ele tá batendo lá o rabinho, falei com ele, você tá batendo o rabinho nas minhas flores, Snipe! Aí ele tá batendo o rabinho pessoal, vai pra vocês verem, ele tá aqui, tá batendo um solzinho, né, de manhã bate um sol gostoso que ele tá fazendo frio, né, tem a caminha dele, tem a cobertinha, tem tudo, mas aí mesmo de manhã tá, pra ele tá frio, né, ele fica procurando sol aqui, todos os dias quando tá frio. Aí eu falei pra ele, você tá batendo o rabinho nas minhas flores. Aí que ele bate mesmo, olha pra você ver, olha o rabo dele batendo, ó, ó, ele é lindo demais, o neném da mamãe. Mamãe ama você, Snipe! Olha pra mamãe, ó, mamãe tá aqui, neném, é lindo da mamãe, é lindo esse gato. Pessoal, ele tá caminhando pra 15 anos, ele é do ano 2010, nós já tá, né, 2024, caminhando pra 2025, né? Aí, graças a Deus, a gente cuida muito bem dele, leva ele no veterinário, lá vai, graças a Deus, né, neném? Ó, dá tchau, pessoal, Snipe, dá tchau pro pessoal, aí, viu, pessoal, ele responde, é lindo da mamãe, dá tchau, ó, aí, de novo, aí, lindo, você é lindo demais. Fica assim, pessoal, ó, um abração pra todos vocês.